Outro dia eu recebi uma mensagem da minha irmã dizendo assim, caramba, você mostra tanta coisa bacana por aí na Europa e não tem nada de ruim? E eu fiquei com aquilo na cabeça. E esse vídeo é uma série para responder a essa pergunta. Oi pessoal, sou a Câmara Escrivani, tudo bem? E eu hoje quero falar um pouquinho, na verdade eu não vou falar sobre as coisas ruins da Europa. Eu acho que ruim e bom tem muito a ver com aquilo que você está disposto a encarar. Então, e aí isso também vale para o Brasil. Então, na verdade, e até respondendo perguntas que eu sempre recebo, que é como é que é a vida aí, o que é melhor, o que é pior, etc. Eu estou começando então essa série hoje de alguns vídeos, eu acho que seis vídeos em princípio, ou sete, não sei, acho que sete. Comparando mesmo o que tem no Brasil com o que tem na Europa e eu acho que é importante que cada um tire a sua conclusão. Eu não quero incentivar ninguém a sair do Brasil, também não quero desanimar ninguém de vir. Então, eu acho que é importante só fazer um balanço o mais imparcial possível, o mais claro possível para, primeiro, fazer você conhecer e, segundo, para te ajudar nessa decisão, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero falar, que é nesse vídeo aqui, é saúde. Bom, começo dizendo, na verdade, que se cuidar é em qualquer lugar, né? E aí, assim, depende da gente se cuidar, a gente precisa se cuidar, a gente precisa se amar, a gente precisa fazer com que a gente tenha a melhor condição possível, independente de onde a gente mora. Bom, dito isso, eu acho que, assim, na Europa tem algumas coisas que favorecem. Então, primeiro, aqui na Europa, e de novo, na Europa eu estou falando de Itália e França, tá? Na Irlanda é um pouquinho diferente, eu explico, mas não vou falar de outros lugares porque eu não tenho experiência, tá bom? Então, na França e na Itália, na verdade não, na Itália como funciona? Tem uma coisa chamada médico de família. O que é o médico de família? É o médico de base. Você, quando se inscreve no seguro social, você é obrigado a escolher o médico, que é um médico generalista, um médico clínico geral, que vai te acompanhar e ele tem todo o seu dossiê médico lá. E aí, ele faz todas as consultas, então, todos os tipos de acompanhamento, etc e tal. E só te passa pra alguém se realmente você tiver alguma coisa muito específica. Então, por exemplo, ginecologista, ele só vai te passar depois que ele fizer uma primeira lista de coisas, aí ele te indica para um ginecologista, ou alergista, ou, sei lá, dermatologista e assim por diante. Na França funciona bem parecido, porque na verdade, na França, como é? Você não tem um médico de família, você pode escolher em qualquer lugar, você pode fazer uma consulta no médico particular e pedir reembolso parcial inteiro pro sistema de saúde, ou você pode ir nos centros de saúde, que cada vila tem, ou nas vilas próximas tem, e fazer a mesma coisa. Bom, então, não tem o conceito de médico de família, mas tem o conceito do médico generalista, que cuida da sua saúde e tem um acompanhamento, etc e tal. E só te manda mesmo pro especialista, se realmente não tiver opção. Vantagens disso, você tem sempre um acompanhamento com o mesmo médico, então é bacana, porque você tem ali um relacionamento de confiança com aquele profissional, e normalmente é um profissional que só faz isso, não vai ficar te mandando embora depois de 12 minutos, olhando no relógio desesperado pra você ir embora. Pelo menos essa é a minha experiência, tá? Desvantagens, de novo vou falar da minha experiência, na França ainda não tive eu particularmente, mas na Itália foi interessante porque a minha médica de base virou pra mim, eu pedi pra ir no ginecologista, ela falou, mas por quê? Falei, não, porque eu quero, faz tempo que eu não faço acompanhamento, faz alguns anos e tal. E? Falei, como rir minha senhora? Tem que fazer todo ano, né, acompanhamento e tal? Não, você não tem 40 anos, não precisa ir todo ano. Se você não tem nenhuma dor, nenhum problema, não precisa ir em lugar nenhum. Caralho! Eu fiquei assim, né? Quer dizer, por dentro, eu tentei disfarçar, fazer aquela cara bonita de paisagem, não sei se rolou. É... E aí, assim... Vamos falar do Brasil, né? O Brasil tem uma coisa que é complicada, eu acho, que é a coisa do convênio médico, então, primeiro que você paga por isso, né, não que na Itália e na França sejam grátis, grátis, mas tem muito reembolso, sai bem barato mesmo, ou praticamente zero. No Brasil não tem jeito, você tem que pagar convênio, quanto mais velho você é, mais paga, mais você paga, enfim. Então, não é uma coisa barata, não é acessível pra todo mundo, tem níveis de atendimento no plano de saúde, é enrolado. Mas é o seguinte, você tem acesso a todos os médicos. Então, a médica não viraria e falaria assim, olha... Aliás, eu já marcaria direto um ginecologista, né? Eu não passaria por um clínico geral pra depois, não é, não é, não é? Mesmo no sistema público de saúde, ele te encaminharia necessariamente pro ginecologista, por exemplo, pra fazer prevenção. E a minha sensação é de que a prevenção no Brasil, ela tá muito mais avançada, faz muito mais sentido, etc e tal. Então, é muito bacana nesse sentido. Outro aspecto que eu queria falar de saúde, comparando Europa e Brasil, é que na Europa, a emergência do que eu já vi é um horror. Por quê? E aí, tu falando de emergência é um horror pro brasileiro. Por quê? O que que acontece? A gente no Brasil tá acostumado a... Ai, tive uma dor de cabeça mais forte, eu tive um problema mais sério. Eu vou pro hospital na emergência. Aqui isso não funciona. Porque você vai pra emergência quando você tá morrendo. Assim, quando você tá esfaqueado, quando você tá redesmaiado, quando você tá tendo realmente uma arritmia cardíaca. Fora disso, você não vai. Você vai procurar seu médico de base, seu médico de família, ou você vai procurar um centro de saúde, mas é outro ritmo. Então, se você for nessa condição, pro hospital, você vai ficar horas e horas e horas esperando atendimento. Não estou exagerando. Eu fui duas vezes na Itália. Uma, eu passei oito horas pra ser atendida, e o cara olhar pra cá, feio pra mim. E a outra, eu fui com a minha mãe, levá-la, a gente ficou acho que quatro horas, e acabou desistindo, porque não tinha a menor condição. E no Brasil não é assim, né? Aliás, haja visto no Brasil, um parênteses, né? Uma menção honrosa. A minha experiência, não minha pessoal, mas de família, com o Hospital das Clínicas, eu tenho duas pessoas da família que fazem acompanhamento no Hospital das Clínicas, por motivos diferentes, é incrível. Então, assim, tanto a minha sobrinha, que faz acompanhamento por causa da artrite reumatoide, quanto uma prima que eu tenho, que faz hemodiálise, e acompanha desde sempre a questão do rim, cara, de verdade, é um atendimento que eu, por enquanto, não vi por aqui, e não ouvi falar de pessoas que tenham tido, embora fala-se que esses tratamentos mais pesados, assim, eles são muito bons por aqui também. Então, assim, no fim das contas, tem prós e contras, né? E era isso que eu queria mencionar, era isso que eu queria dizer. São maneiras diferentes, mas cada um deles tem aí um jeitinho de lidar. Então, não tem mundo perfeito, pelo menos se a gente pega Brasil e Europa. Não tem mundo perfeito, tem vantagens e desvantagens. E é isso. Eu espero que tenha te ajudado. E no próximo vídeo, eu vou falar sobre educação. Tá bom? Um grande abraço. Curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, clica lá no sininho, e até a próxima. Tchau!